Aí rapaziada, quem quiser tá colando no Spotify pra escutar todas as faixas aqui do canal pra dar aquela fortalecida, tá ligado? Clica aí no primeiro link na descrição que você vai tá sendo redirecionado, beleza? Tamo junto! O herói que entra em Valhalla não lamenta sua morte. E eu vou aguardar as Valkírias que me levarão para casa. Então, quem quer ser o rei? De volta ao modo dos fake, trazido a vida pelo próprio odio. Recebi uma missão de mudar o meu país e expandi meu povo pra toda medigar. Em todos os cantos que possamos habitar, eu chorei em pleno, quando eu não vou de fazer nada. E agora eu posso, que tudo eu vou mudar, todo esse planeta mano eu vou dominar. De cara triunfal, encarregado, com mais oposto, bonito e tracó. Eu falei como marido, eu falei como rei, mesmo assim eles eneram, quem eu me tornei. Obrigado, garoto, riquezas e títulos. Vou lutar pra consertar o erro de meus filhos. Mas eles não entendem a importância disso, não sabem o que fazem, são apenas meninos. O sangue é minha face, é sacrifício pra odiê. O templo é te marcando, pra todos a reserva. Do poço de cobras ressurgiu um rei, todos me recebem com um grande banquete. O sangue é minha face, é sacrifício pra odiê. O templo é te marcando, pra todos a reserva. Do poço de cobras ressurgiu um rei, todos me recebem com um grande banquete. Pontei pra guerra no campo de batalha, onde homens se matam sempre por terra. A minha sanidade já sumiu faz algum tempo. O homem mais perigoso do mundo inteiro, olhos brilham de longe, azul florescendo. Uma ameaça para muitos, perigo é miné, perdi todo o brilho que tinha em minha mente. Depois da idade eu fiquei deprimei. Isso pesa em minhas costas como o peso de correntes, me sinto culpado pela perda de meu gê. Planos que executei, entre homens e reis, jamais foram igual, ideias que planejei. Por isso eu voltei pra terminar o que comecei, e prossegui com a dinastia que eu mesmo criei. Se eu já fui o homem, também o grande rei, um grande semideus, hoje eu me tornarei. Enchei, fiz o bebê, jantei na mesa de Odin, contei minhas histórias pra todos os tempos. Mas eu tô de volta no trono dos vikers, fazendo o que faz, delimitando o inimigo, imortal morto-vê. Por vorrala, respira, na sua frente do tempo, não haja por extinto. Falam de mim como se eu fosse um deus, porque a minha essência nunca se perdeu. O sangue é minha face, é sacrifício pra Odin, temblante marcando, pra todos a rezer. Do poço de cobras ressurgiu um rei, todos me recebem com um grande banquete. O sangue é minha face, é sacrifício pra Odin, temblante marcando, pra todos a rezer. Do poço de cobras ressurgiu um rei, todos me recebem com um grande banquete. Do poço de cobras ressurgiu um rei, todos me recebem com um grande banquete.